Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O tema do programa de hoje é um tema novo, com certeza, acho que você nunca ouviu falar, do Cabido Catedral de Belém. Ah, você deve estar perguntando o que é Cabido Catedral de Belém, não se preocupe, nosso convidado de honra desta noite, também conhecido de vocês, Padre Ronaldo Menezes, vai nos explicar. Boa noite, Padre Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso Janela Aberta mais uma vez. Boa noite. De fato, Cabido Catedral é um nome que é conhecido, assim, nos meios eclesiáticos, mas o povo pode estar perguntando o que de fato é o Cabido Catedral, Padre Ronaldo. A expressão, de fato, é uma expressão que, embora seja muito conhecida, muito comum, e os antigos devem conhecer bem a expressão também, o termo, modernamente quase que caiu em desuso. Cabido é reunião de cônegos, e cônegos são alguns padres que o bispo escolhe, que compõe o Cabido, e que tem funções próprias, funções canônicas previstas no direito, previstas nas orientações do bispo, e que na igreja hoje tem uma função quase que exclusivamente litúrgica, mas também tem funções que se direcionam para os bens temporais da igreja, para novas construções de igrejas, para os bens estáveis da igreja. Tudo isso faz parte da função do Cabido de Madiocese. O Cabido de Belém, da nossa Arquidiocese, ele coincide com a criação do bispado de Belém. Ah, é? E é de 1719. 1719? É, e nunca foi extinto. O Cabido de Belém, um dos mais antigos do Brasil. E, aos poucos, foi perdendo a função, o uso das atribuições, mas hoje o senhor ser bispo, o Dom Alberto, quis, de modo muito sábio, reestabelecer o Cabido da Catedral com as funções próprias que o direito determina, mas também com as funções que ele próprio, como arcebispo, poderá determinar e orientar. Claro. Foram escolhidos, para você que está em casa, nos acompanhando, 12 cônigos que vão receber a investidura agora no dia 30 de novembro. dia 30 de novembro, esses 12 padres aqui da Arquidiocese vão, daqui a pouco a gente vai ler a lista, né, desses novos padres que vão receber a investidura de cônigos. E o padre Ronaldo Menezes será um dos nossos cônigos aqui de Belém. Como é que foi o padre Ronaldo assim, essa, primeiramente, obviamente que isso é algo de um moto próprio do bispo, diremos assim, é algo movido por ele mesmo. Como é que foi para o senhor essa escolha? Como é que foi que o Dom Alberto falou com o senhor? Como é que o senhor recebeu essa notícia dessa escolha? Eu penso que o reestabelecimento do Cabido de Belém, ele é uma decisão histórica do arcebispo de Belém e do Dom Alberto Taveira. Por que ele é uma decisão histórica? Porque quando Belém completa 400 anos de fundada, a igreja também completa 400 anos de presença nesta região, com as suas missões, seus trabalhos, com a sua história toda. O Cabido de Belém agora restabelecido, que o será no dia 30 de novembro, ele traz consigo toda a história da atuação, da presença da igreja nesta região e traz também a história daqueles padres que foram cônicos de Belém, que tanta atuação tiveram, tanto trabalho tiveram nesta arquidiocese e deram o seu suor, seu sangue, sua vida e até alguns deram até o nome para algumas ruas, fazendo com que a história de Belém se torne também uma história da igreja. Quando o senhor arcebispo, ele cria novos cônicos, nomeia novos cônicos para um cabido de Belém, ele resgata a história. E resgata a história para dizer que a história da igreja não pode estar dissociada com uma história, mas a história é a parte da grande história da humanidade, que é a história de alegria, de sofrimentos, de tristezas, de dores, mas de esperança, porque o que ilumina a história é sempre a fé em Deus e é Deus que conduz a história. Embora os homens sejam aqueles que movimentam a história e a transformam, na verdade quem conduz a história é Deus, ele é o senhor da história. Um cabido mitropolitano, um cabido catedral de Belém, ele deve demonstrar isto, a presença da força de Deus como motor da história, da história da igreja, da história dos homens. Certo. Então, por exemplo, pelo que o senhor está dizendo, pode-se dizer que será um conselho construtivo também do bispo, pode-se dizer assim? Há essa prerrogativa de ajudar também o bispo... Deixa eu explicar a distinção. Os cabidos existem na igreja desde o século IV, alcançando o seu ato e seu auge na altidade média e tudo mais. Até o código de 1917, o código antigo, o cabido era o senado do bispo. Ou seja, era um órgão com o qual o bispo podia contar e contava e era um órgão de relevância administrativa junto ao bispo. O código novo de 83, ele transfere as funções do cabido de senado do bispo para o conselho prebiteral da Arquidiocese, que tem como função própria ajudar o bispo no governo da Diocese, nas questões próprias da Diocese, para lá convergem essas questões mais importantes que estão na vida da Diocese. E o bispo escolhe alguns sacerdotes para este conselho, como também acata as eleições feitas nas regiões, pelos outros padres e por aqueles outros padres que compõem o conselho prebiteral do bispo, que são os de assentamento próprio, são naturalmente membros do conselho. Pois bem, o cabido não tem mais a função de senado do bispo. As funções dele e do cabido ficaram hoje definidas pelo novo código de 83, ficaram definidas como funções quase que exclusivamente litúrgicas. Devendo participar os cônicos todos como conjunto, como organização das cerimônias litúrgicas mais importantes da igreja, presididas pelo bispo ou por alguém que o substitua na catedral. Por exemplo, nas grandes festas solenes, Natal, Tríduo Pascal, Santa Mãe de Deus, Festa Nossa Senhora de Belém, essas grandes festas da igreja, então os cônicos novos deverão estar com o bispo. E se não forem celebrar a missa com o bispo, devem estar com as vestes corais, com as vestes próprias dos cônicos. Eles têm umas vestes próprias. Vestes próprias. Então, os cônicos têm essas funções litúrgicas, mas também terão certamente funções próprias que o arcebispo haverá de, no tempo devido, estabelecer, definir como aquelas que devem ser cuidadas pelos cônicos, como a questão dos bens temporais, construções de igrejas, aprovação das construções. Essas coisas que a gente não pode ainda dizer quais são, porque certamente serão ainda colocadas pelo senhor arcebispo. Muito bem. Os doze nomes, a gente vai dizer aqui os doze nomes para vocês, dos doze apóstolos, doze cônicos, vou brincadeira aqui. Padre Jaime Sidonio, se eu me confundo... É o presidente. Que é o presidente. O padre Ronaldo vai me corrigir se eu falar algum nome errado. Padre Jaime Sidonio, Padre Gonçalo, Padre Sebastião Fialho, Padre Cláudio Barradas, Padre Antônio Beltrão, Padre Ronaldo Menezes, que está aqui, Padre Djalma Costa, Padre Joel Lopes, Padre Vladian, Padre Jaime Pereira, Padre Silvio Trindade e Padre Cristóvão. Falei os doze. Os doze. É, esses dois. E que vai haver uma reunião também agora no dia 16 de novembro, com o Dom Alberto e o que o senhor está colocando. E vão reunir, possivelmente... É, será um pouco de manhã de espiritualidade, reunião com o arcebispo, quando ouviremos do arcebispo o seu desejo, como ele quer que funcione as suas orientações. Porque, na verdade, os cônicos deverão andar em sintonia. Claro. Em sintonia de coração, de alma, com o seu arcebispo. E deverão comungar, na verdade, com as suas orientações. Não constitui um corpo autônomo que vai viver uma vida com uma regra como se pode imaginar. Não. Deverão ser sacerdotes, os cônicos, que desejam também colaborar com o arcebispo, daquilo que o arcebispo precisar deles. E devem fazê-lo de corpo e alma, de coração também. Agora, o senhor está falando de ser cônigo, ser escolhido. O senhor tem um trabalho, teve um trabalho muito grande na Igreja da Trindade. Hoje trabalha, é paroco da paróquia de São Geraldo Magela, né? Quem saúda aqui, todos os paroquianos de São Geraldo Magela. Isso também, de uma certa forma, o Padre Ronaldo, é um reconhecimento pelo trabalho do sacerdote. Porque é uma referência, quer dizer, todos os sacerdotes que eu listei aqui, que eu li, todos eles são referência dentro da Igreja. Sim. Dentro da Igreja de Belém. Quer dizer, é de fato uma referência? Escrito ele perguntando como é que é, isso é importante para o povo, para o fiel, também ver o seu sacerdote ser reconhecido. É verdade. Os cônigos são vitalícios, né? E o interessante é que a escolha deles, de acordo com o código, com que orienta a Igreja, que é mãe, que é mestra, ela pede que o arcebispo escolha dentro dos seus sacerdotes, não pode escolher todos, porque tem um número limitado, né? Mas deve escolher sacerdotes que possam ter doutrina segura, né? Possam ser sacerdotes dedicados na paróquia, serviço pastoral, com trabalhos que todos reconhecem, são feitos com amor, com zelo, com cuidado, né? E possam dar bons exemplos, uma vida boa, correta, uma vida que agrade a Deus. Então, quando se escolhe um sacerdote, de fato se reconhece no sacerdote algo que deve ser mostrado para a comunidade, isso deve mostrar a comunidade que deve colaborar para que os seus sacerdotes, todos eles, possam ser bons sacerdotes dedicados, possam trabalhar com afinco, zelo, porque é certo que quando um cônigo, por exemplo, o adoece muito gravemente ou morre, será substituído por um outro sacerdote, que o arcebispo irá escolher. E somos todos, em Belém, todos capacitados para esta nova função do arcebispo, que o arcebispo pede a nós. Cada um de nós, sacerdote, cada um de nós é capacitado para esta nova função. Todos. Não tem nenhum que possa não ter o merecimento. Mas não se pode escolher todo mundo. Então, o arcebispo escolhe alguns. E com o tempo, certamente, escolherá outros e outros virão para funções próprias que a igreja, certamente, orientará com prudência e sabedoria. Esse número de 12 é porque são 12 vagas, assim, cargos? O Dom Alberto escolheu 12, poderia ter escolhido 13, como é que funciona isso? É, não pode ser mais de 12. E o arcebispo tem um limite mínimo e o máximo. E depois, quando vagar um, sempre vira outro. Assim funciona na igreja. Por exemplo, se um sacerdote, como disse há pouquinho, um é escolhido para o episcopado, um dos 12, por exemplo, vagou uma... Vai vagar. É, aí escolhe-se outro sacerdote. Se um, por acaso, morre, vem outro sacerdote. Se aposenta também. Quando chega a idade de aposentar, 75 anos, esse vai ficar cônigo emérito. Escolhe o outro para o lugar dele. Então, é assim que funciona. Agora, a nova função, o canonicato, não é para nenhum de nós ficar agora com orgulho, com prepotência, como se fosse uma honra excessiva, uma glorificação. Não, não. É mais um serviço para a igreja. É mais um estar à disposição para a igreja. É um estar em sintonia incondicional ao bispo, ao nosso bispo. É caminhar com ele, caminhar com a igreja. É um sinal de que, em qualquer circunstância, momento, ocasião, nós somos sacerdotes para sempre. E o nosso lugar é na igreja de Cristo. É aqui com o nosso povo, com a nossa comunidade. Então, o canonicato, na verdade, é um sinal. Um sinal bonito para a igreja de Belém. Vocês, por exemplo, o senhor era da Procação Geraldo Magela, o Padre Gonçalo está na Catedral. Vocês vão ficar lá? Não haverá, não é uma mudança. Mas daqui a pouco a gente conversa melhor um pouco ainda sobre o cabido Catedral de Belém. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta à TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Padre Ronaldo Menezes, que está nos explicando sobre o cabido, cabido da Catedral de Belém, que, dia 30 agora, de novembro, vão receber a investidura, 12 padres, investidura de cônegos, aqui na Catedral de Belém. O Padre Ronaldo Menezes será um dos novos cônegos aqui da nossa Catedral, da Arquidiocese, na verdade. E estamos conversando sobre isso. Perguntei antes de chamar o apoio cultural se vai haver, se existe alguma sede. Por exemplo, a gente pensa logo na Catedral, se todo mundo vai morar lá, ou se cada padre vai ficar no seu lugar. Como é que funciona isso, Padre Ronaldo? No início, quando surgiram os cônegos, no século IV, surgiram na Catedral. Eram padres que moravam na Catedral, juntos. Ah, é? É. E na Catedral por quê? Porque ficavam próximos ao bispo, para as grandes celebrações, para os grandes cortejos. E eles tinham uma regra. Daí é interessante, por que cônego? Porque cônego vem de uma palavra latina, canônicos, que vem de cano. O termo cano significa regra. Regra. Então, os cônicos eram sacerdotes que vivem em comunidade, numa catedral, sob uma regra. E essa regra é nortear a vida deles, né? A vida da comunidade. É a partir daí que o canonicato cria corpo, no século IV, mais ou menos, da igreja. E depois, tem uma outra distinção interessante. Diga. É cabido. A palavra cabido. A gente não entende muito bem o que é cabido. Mas cabido é a reunião dos cônegos. Mas por que cabido? É porque cabido vem de uma outra palavra latina, né? Capitulum. Que vem de uma outra palavrinha que todo mundo conhece. Capit. 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 Cabeça, né? Cabeça. Capit. Liderança. Um líder. Então, o cabido é um grupo de sacerdotes que se reúnem sob a liderança de um líder, de um chefe, um superior. No nosso caso, o chefe do cabido, que é o presidente, é o padre Jaime Sidoni. É o padre Jaime Sidoni. Então, daí a palavra capitular, tá bem, né? Que antigamente era muito comum. lendo a história da igreja, ou a história de Belém, contendo as intervenções dos padres capitulares, do viado capitular, aí não se compreende bem. Por quê? Eram cônegos, pertenciam a um cabido. e o nosso cabido é muito antigo, 1719. Claro, essas expressões não vão retornar facilmente. A compreensão dos termos talvez nem importe tanto. o que vai importar é a função do cabido em Belém. A função litúrgica, o encontro dos sacerdotes que vão se reunir na catedral para algumas liturgias próprias, liturgia das horas. Eles, nas grandes celebrações litúrgicas da diocese, com o seu bispo, com o Dom Alberto. Então, eu creio que isto vai mostrar a importância que o cabido tem para a Igreja de Belém. Claro que alguns podem dizer, mas isto não tem mais nenhuma relevância, já que a função que o cabido tinha antigamente de senado do bispo foi assumida pelo conselho prebiteral. É uma visão muito curtinha das coisas. Porque uma coisa não anula a outra. as funções dos cônigos serão funções que o direito prevê, que o bispo vai orientar, certamente serão funções importantíssimas para a Igreja de Belém. Isso não vai encobrir, não vai ficar nem abaixo, nem acima das funções que os conselhos do bispo têm hoje, que são funções importantíssimas, como a do conselho prebiteral, como a do colégio de consultores, são funções que o código estabelece, direciona bem. Então, não tem como você fazer comparações ou para aumentar o prestígio ou para diminuir o prestígio. Eu penso que todas as funções na Igreja são para o bem da Igreja. Agora o senhor vai ficar lá em São Geraldo de Magela? Não haverá nenhuma mudança. cada padre fica no seu lugar, na sua paróquia e nós teremos, conforme orientam, mandam os estatutos, duas reuniões por semestre, reuniões regulares. Poderá haver uma reunião extraordinária, se assim for necessário. E nós nos reuniremos com o arcebispo nas celebrações litúrgicas, que ele determinar, que definir, que nos convocar para estarmos com ele. Mas existe uma função também que eu acho que é importante para um cônigo, essa referência que eu acho que é de ser uma referência de um orientador espiritual, de uma referência espiritual, que hoje no mundo é muito importante, padre Ronaldo. Eu acho que também quando o Dom Alberto coloca essa questão dos cônigos, dos padres e faz essa investidura, eu acho que resgata um pouco também aquilo que eu até lhe perguntei no bloco anterior. Você olhar para essas pessoas e ver que temos esse reconhecimento de homens assim, de padres que têm um certo destaque, mas também pela vida espiritual. Isso é importante porque o povo vai buscar, o povo necessita de líderes, de exemplos. Eu penso que tem um pouco um aspecto também espiritual nesse sentido para a arquidiocese esse ganho. Além do aspecto histórico, eu acho muito importante porque o senhor arcebispo teve o vislumbre da importância que o cabido já teve na arquidiocese historicamente e que resgatar esta função histórica do cabido restabelecendo-o. Além disto aqui, é claro que cada um, quase todos os cônigos serão nomeados no dia 30 de novembro, quase todos são pastores de alma, parocos. E os que não estão em funções paroquiais, estão em funções da arquidiocese, das mais relevantes importantes como o retorno do seminário, que é um deles, o padre Vladian, nos santuários, como o padre Cláudio Barradas e o padre Fialho nas mercês, como na catedral o padre Gonçalo, acho que todos têm funções importantíssimas. O que é que é bom dizer? Que cada um de nós sacerdotes, cada um de nós, nas funções que nós exercemos, nós temos que atender o nosso povo como pastores mesmo, pastores que orientam, que acolhem, que perdoam os pecados quando há confissão, como pastores que estão atentos às suas necessidades, claro, da comunidade, da sua comunidade paroquial e estão sempre prontos, atentos para corresponder àquilo que a igreja pede a cada um deles, dos padres, dos pônegos, sacerdotes. Não pode haver um sacerdote que não esteja disponível para a sua comunidade. Não pode haver um sacerdote que se recuse a atender a uma necessidade urgente. Não pode haver. O sacerdote é obrigado por força do que ele assumiu no seu ministério, na sua ordenação, a fazer o caminho da fé, a atender aquilo que o senhor precisa dele, corresponder de coração e de alma. Eu penso que, neste caso, o novo cabido deve ser a expressão da misericórdia de Deus, expressão da atenção de Deus, expressão do cuidado de Deus para com seu povo, para que, às vezes, a gente pensa em não falar, mas, para que o mal que, às vezes, assola o mundo e que desgasta o homem, porque o homem sofre, mas, por que tanta coisa para que isto não seja mais evidente do que a bondade de Deus, que passa pela mediação da igreja, pela irmã do sacerdote, da sua palavra, pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Então, o cabido também é isto, também é a expressão deste cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, do carinho de Deus, da autoentrega de Deus. O sacerdote deve mostrar isto na sua vida e o cabido fará certamente. O senhor falou da questão da liturgia, a importância de estar próximo da liturgia. Eu sei que o senhor é um homem caprichoso, na liturgia. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso. Como é que a liturgia, principalmente hoje, para a igreja, a importância de ter esse cuidado com a liturgia? Porque eu acho que com a instituição agora, a investidura, na verdade, dos novos cônicos, é uma maneira também de chamar a intenção para a importância de se celebrar, de se viver bem a liturgia. Porque às vezes as pessoas falam a celebrar bem. Celebrar bem sim, mas viver bem a liturgia. Porque a liturgia é uma vivência também, é estar ali de coração. É um resgate também de algo tão importante que é a união do homem que louva a Deus, que faz a sua vivência litúrgica. Então, queria que o senhor colocasse um pouco para nós a importância também dessa liturgia. O senhor está pretendendo se especializar mais nisso, lá em São Geraldo de Magela ou como agora cônego? Como é que o senhor pensa nisso? Não, já temos uma, entre os cônicos, tem um especialista em liturgia que é o padre Vladiano. Sim. Então, certamente, ele pensa mais nisto, trabalha mais com isto. Certo. Mas o fato é que a liturgia da igreja, ela é a expressão da liturgia celeste. O que nós celebramos na terra é o que se celebra no céu. Então, ela não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, como um apêndice de alguma coisa ou não pode ser feita para um evento como se fosse algo a ser mostrado como um pedaço de um grande conjunto. Não. A liturgia é completa. Ela é uma ação da igreja, é uma ação de Deus, é uma ação da comunidade que louva o seu Deus. e deve ser sempre bem feita. Não pode haver na liturgia improvisações. Na celebração da catedral, por exemplo, com o Padre Gonçalo, nós vemos liturgia com esplendor, com arte, com beleza, feita com esmero, feita, nós diríamos, no capricho. Então, o que nós vemos na catedral, por exemplo, nós vemos também em outras paróquias o mesmo zelo, o mesmo cuidado, o mesmo respeito, embora, às vezes, a gente corra sempre o risco e o perigo de querer inovar. E, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos. Porque, às vezes, nós pensamos também que uma inovação na liturgia cantos diferentes, com coreografias, com algumas coisas, isso atraia mais as pessoas e até satisfaça mais as pessoas. É uma liturgia meio subjetivista, não é? Uma liturgia para agradar os outros. Quando, na verdade, a liturgia é para agradar a Deus. Ela não pode ser feita para agradar o homem. é o homem que deve agradar a Deus pela sua ação. E, na liturgia, você falou da beleza dela, eu me lembrei agora de um livrinho escrito por um convertido, que hoje é um grande palestrante em todo o mundo, escritor fecundo, se chama Scott Hahn. Ah, o Scott Hahn. É. Ele tem um livrinho que ele conta o processo da conversão dele. como ele chegou a passar de uma igreja cristã não católica para a igreja católica e se encontrando como católico. É o Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro. É. Esse Banquete do Cordeiro é um livrinho de... Espetacular o livro. Belo. Porque ele conta a experiência dele com a liturgia que o levou à igreja, ao seio da igreja. que o levou a se descobrir como católico. Não se pode pensar que se deve ser católico ou que se é católico sem prezar a liturgia como o que Deus espera que nós façamos para louvar o nome dele. quando era estudante ainda de teologia me prestou muito a... um livrinho de um teólogo francês que foi protestante embora nunca tenha feito a profissão de fé católica ele não era mais protestante já era católico até que um dia foi aceito como padre católico na Diocese de Paris o Max Thurian e o Max Thurian escreveu sobre a Eucaristia e os textos dele sobre a Eucaristia eram textos que refletiam a percepção que ele teve e que ele tinha do quanto a liturgia bem celebrada ela não apenas é o sacramento da unidade o cume de toda a nossa vida cristã mas ela é o começo e o fim de toda a vida e é o caminho que se deve fazer ou que se deve deve fazer aquele que quer se encontrar com a verdadeira igreja de Jesus Cristo no alto caminho liturgia ela é já por si mesma um método eficaz para a conversão de qualquer pessoa muito bem então os cônagos vão ser referências para nós em liturgia não sai daqui está falando sobre o cabido da Catedral de Belém a gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco estamos recebendo o padre Ronaldo Menezes não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando do cabido Catedral de Belém recebendo o padre Ronaldo Menezes que será cônigo a partir do dia 30 de novembro na verdade ele fará parte de um grupo de 12 padres que receberão a investidura de cônigo no dia 30 agora de novembro eu vou ler novamente o nome para você que está ligando na TV agora que pegou o programa do meio para cá o nome dos 12 padres que foram escolhidos por Dom Alberto para receberem a investidura de cônigos e na verdade fazerem parte do cabido da Catedral de Belém que é sobre o que a gente está conversando hoje com o padre Ronaldo então primeiro o padre Jaime Sidonio que é o presidente chama-se presidente o presidente é o padre Jaime padre Gonçalo que é o secretário é o secretário padre Sebastião Fialho padre Cláudio Barradas padre Antônio Beltrão padre Ronaldo Menezes que está aqui padre Djalma Costa padre Joel Lopes padre Vladian padre Jaime Pereira padre Silvio Trindade e padre Cristóvão ou seja todos esses padres alguns estão em paróquias outros estão em santuários outros estão no seminário ou seja cada um ocupa várias atividades dentro da Arquidiocese de Belém e vão receber dia 30 agora de novembro a investidura de cônigos estão fazendo vão fazer farão parte do cabido da Catedral de Belém que é de 1719 dezenove só um fato histórico interessante nunca foi extinto temos em vida apenas o cônigo Raul Raul que está viva quem a gente saúda já esteve aqui no Janela Aberta um grande abraço ao cônigo Raul padre Ronaldo falamos da liturgia a gente ainda vai falar um pouquinho da liturgia mas há umas perguntas que as pessoas querem saber um pouco qual a diferença entre cônigo e monsenhor? os dois títulos o cônigo e o monsenhor são títulos que a igreja confere a alguns sacerdotes certo o monsenhor hoje pela nova legislação é é dado pela Santa Sé o asserviço pede para alguns sacerdotes gerente vigário geral é é monsenhor como o monsenhor Cid por exemplo o monsenhor Cid pois é o monsenhor Marcelino o vigário geral para pastoral da cura então são títulos que hoje Santo Padre deu uma nova mexida mas são títulos muito importantes o de monsenhor é muito importante na igreja né o cônigo também é um título só que é dado pelo arcebispo ah tá e o cônigo faz parte de um grupo diferenciado que é o cabido né que já teve na antiguidade até um tempo atrás uma função de senado do bispo tá que passou como eu disse esta função para o conselho prebiteral e depois especialmente algumas funções para o colégio de consultores da arquidiocese não há só uma pergunta também não há um cabido de monsenhor não havia isso né só para comparar só de cônigos só de cônigos mas as duas funções numa igreja na arquidiocese são funções diferentes elas se complementam porque visam sempre o bem do povo de Deus da igreja certo o fato de se tornar um cônigo qual a influência na comunidade além da espiritual canônica continua a mesma continua a ser continua sendo paroco lá de São Gerardo Magela canonicamente do ponto de vista paroquial não muda nada não cada um de nós a gente fica com medo de perder o padre Ronaldo é isso que eu quero perguntar cada um de nós ficará na sua própria paróquia na sua própria função cada um de nós não haverá nenhuma mudança as mudanças na verdade que acontecerão são as funções que nós exerceremos a partir do canonicato quando o assibispo definir determinar para nós como estão essas funções já no estatuto é que nós iremos exercer nas cerimônias litúrgicas nas ações com ele nas reuniões do próprio cabido nas reuniões não só ordinárias mas também extraordinárias e naquilo que o assibispo quando quiser e se quiser nos chamar para conversar sobre um assunto ou outro do seu desejo do seu agrado ou da sua necessidade os cônibus devem estar sempre prontos para qualquer coisa outra pergunta há alguma idade mínima para ser cônibus ou uma vez padre sacerdote de Ossesano ele pode ser escolhido pelo bispo não tem uma idade mínima tem que ser um sacerdote mas certamente o assibispo vai escolher depois continuar escolhendo padres que eu penso ele não falou nada disso nem nada estabelecido mas tem uma idade pelo menos 5 10 anos sacerdócio mas não tem nada escrito definido isso depende do assibispo não é? tem idade para se aposentar no cabido ah é? 75 anos que idade todos devem pedir para o assibispo quando é padre quando é cônigo a sua aposentadoria né? a renúncia ao ofício da igreja como se pede também para os bispos quando completa aquela idade ele continua como padre mas não é? se for o padre se for o cônigo vai virar cônigo emérito quando é o bispo virar bispo é mérito certo a pessoa falou também de algo importante que é a parte administrativa dentro da igreja pode assumir uma função administrativa para o bispo às vezes as pessoas não sabem que isso existe de uma maneira muito mais específica explique para nós o que é isso como é que a marquidiocese funciona desse ponto de vista administrativo a diocese tem a cúria o que é a cúria a cúria é o organismo que cuida da administração da igreja como um todo patrimônio material as coisas legais próprias de uma de uma grande instituição com a igreja então aqui em Belém por exemplo a cúria temos o economato tem a administração dos bens temporais tem várias funções que correspondem ao que o direito do Brasil exige no caso do cabido ele não tem funções específicas quanto a isto ele poderá ter se o arcebispo assim o determinar ele pode querer que o cabido se reúna alguma vez para apreciar algum projeto que ele que lhe chegue às mãos de uma paróquia de uma região então ele pode fazer isso se desejar e eu penso até que no futuro ele assim o faça agora uma igreja funciona com uma estrutura bem definida a nossa igreja tem uma boa estrutura uma estrutura curial uma de secretaria que é muito boa e isto ajuda que o arcebispo tenha o controle e a segurança nas coisas temporais da igreja pelas quais ele é responsável mas por exemplo o senhor não pode o senhor estava falando assim o senhor é especialista ou gosta de lidar com construção o senhor não pode assumir a responsabilidade de uma construção de uma igreja algum museu alguma coisa assim não pode ser conferido pelo senhor ser cônigo não e poderá fazer isso não porque seja cônigo mas porque é um sacerdote que ele queira conferir tal função no cabido não tem nada específico ainda certamente nós ouviremos as orientações dele né do arcebispo esse o senhor falou do estatuto que há é um estatuto cada cabido tem um estatuto mas esse estatuto foi renovado quando o senhor fala que ele é antigo mas é atual também tem alguma coisa de atualidade ele é renovado por vocês ou Dom Alberto que faz essa renovação os cônigos podem renovar o estatuto já temos o nosso já já aprovado pelo arcebispo mas poderá a qualquer tempo por necessidade ser renovado contando que assim seja preciso e que o bispo aprove porque não poderá ser feita nenhuma emenda no estatuto a revelia do bispo já que nós estamos em sintonia perfeita com o bispo não é e o nosso estatuto do cabido ele corresponde hoje ao que a igreja determina pela nova legislação e deve estar em sintonia com a nova legislação já que os estatutos antigos tinham uma legislação anterior bem antiga mas o direito ele muda uma coisa ou outra e o nosso está de acordo com o novo direito o direito vigente certo o senhor falou ainda agora sobre a liturgia das horas dessa a leitura da liturgia das horas faz ser feito isso não é? pois é antigamente os cônigos se reuniam na catedral para as horas canônicas para a liturgia das horas em horários específicos hoje com os trabalhos pastorais tudo mais nem sempre é fácil fazer isto claro eu pensei é não é fácil fazer isto todo dia de manhã à tarde à noite então certamente o que acontecerá que nossas reuniões nós faremos entre as horas conforme a tradição e nas solenidades da igreja também faremos a mesma coisa todo dia eu creio que será difícil mas nesses eventos eventos especiais ocasiões especiais nossas reuniões e isso faremos com certeza é porque no passado eles moravam juntos né? sim então essa era fácil moravam como monges não é? a regra dos cônicos era igual era monástica igual dos monges ah interessante por isso canônicos por isso cônicos porque tinha uma regra que definia a vida comum deles né? nada impede também claro isso qualquer padre pode fazer mas o cônego voltando novamente a questão da liturgia desenvolver essa reza a leitura da liturgia das horas ou ofício nas comunidades com o povo desenvolveu essas orações acho que são importantes também nós padres já rezamos liturgia normalmente não há nenhum padre que não reza sua liturgia diária ao menos as horas principais de manhã à tarde à noite isso tem que rezar já em alguns lugares acontece que em umas igrejas se faz por exemplo de manhã as laudes antes daquela missa da manhã sim já se reza a oração das laudes de manhã em outras paróquias já se reza a oração da tarde às vésperas há lugares em que a comunidade se reúne para fazer às vésperas isso é possível fazer já há igrejas que fazem isto e fazem belamente há lugares que a gente sabe por aí em que a liturgia das das vésperas por exemplo é belíssima é verdade cantada solenemente viu e a fluência de fiéis é enorme vão cantar junto com alguns sacerdotes a liturgia da tarde a oração da tarde é possível que haja também um revigoramento uma mudança neste aspecto em Belém em algumas igrejas e haja um grupo formado para isso até seria muito muito bom que isso viesse a acontecer já pensou nossas igrejas todas a tarde terem as vésperas cantadas ou rezadas mesmo nas nossas paróquias de manhã vai se reunir para rezar as laudes seria algo tão bom que é possível fazer é possível é possível é possível é possível é uma experiência que é em alguns lugares eu conheço alguns lugares sim eu também conheço e faz isso ou é de manhã ou é tarde mas assim a comunidade começa a participar da oração da igreja já tem um livrinho próprio já estão saindo os livrinhos assim como a liturgia da missa com a oração da manhã da tarde as orações eu acho que as comunidades podem aos poucos se organizar para isto criando grupos específicos para a oração da manhã para a oração da tarde oração da noite tanto com um valor tão importante quanto da celebração eucarística claro sem medir os graus mas dizer que a comunidade pode se reunir também para celebrar essas orações canônicas as horas canônicas da igreja muito bem Paulo Ronaldo então dia 30 de novembro a que horas vai ser essa missa 19 horas será uma missa faça a propaganda não acho que toda a comunidade está convidada para esta cerimônia que é muito importante presidida por nosso arcebispo por Dom Alberto certamente irão representações das paróquias onde nós trabalhamos e irão os fiéis de outras paróquias porque é um evento que não está restrito reduzido às paróquias onde trabalham os padres que serão nomeados cônagos é da igreja é da igreja é um evento muito importante para a comunidade de Belém porque estamos restabelecendo um organismo que já teve no passado uma função importantíssima nós temos padres famosos cônagos cônagos Batista Campos por exemplo Siqueira Mendes e tantos outros que foram cônagos padres de uma relevância enorme para Belém mas também se quer mostrar que esta função não se perdeu e que a importância histórica de ontem é a mesma de hoje e que a igreja se mostra não como alguém que acompanha a história mas como uma entidade um corpo que faz também a história porque a igreja é Deus agindo no mundo a igreja é instrumento de Deus é canal de salvação para a humanidade e nós estamos com a igreja para que ela cada dia cada dia na humanidade seja eu gosto de uma expressão que se usava muito e é uma expressão antiga de um de um escritor nosso cristão do século II escreveu uma carta a homens alguém chamado Diogneto Diogneto é a espírita Diogneto bonita carta Diogneto é linda pois é nesse livrinho que é muito bom o autor diz assim que os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo é verdade pois é a igreja é no mundo o que a alma é no corpo e a nossa atuação como sacerdotes cônigos monsenhores padres todos nós nós damos este testemunho no mundo nós somos como um todo como igreja no mundo o que a alma é no corpo muito bem muito obrigado vou pedir para o senhor uma benção vamos despedir aqui do nosso telespectador então dia 30 agora de novembro às 19 horas você está convidado a participar da missa onde serão investidos no cargo podemos dizer assim de cônigos os doze padres que nós já falamos aqui no programa é uma benção para aqui do César de Belém com certeza também terá transmissão ao vivo aqui da nossa TV vamos receber agora a benção do padre Ronaldo Mereza do nosso futuro o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-nos Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém Obrigado.